Salve rapaziada, salve salve princesinhas, começando mais um vídeo daquele jeitão mano, trovãozão na área Mano, espero que o áudio esteja gravando mano, porque esses dias não tava saindo áudio nenhum Tamo junto rapaziada, você que tá chegando aí no canal já chega se inscrevendo Eita, o cara ficou olhando ali mano, caramba mano Estão voltando, estão voltando rapaziada, segura, os caras tão voltando mano Vocês viram rapaziada, caramba mano Mano, os caras tão vindo atrás, os caras tão vindo atrás mano Mano, vocês viram rapaziada, os caras vindo atrás mano Mano, cê é louco mano Caramba mano, os caras passaram olhando de zoio no trovão mano, cê é louco mano Cê é louco mano, cê é louco mano, e agora, vamos pra onde mano Calma aí, calma aí, calma aí mano, calma aí Caramba mano, tava descendo de boa mano Vou parar o caramba irmão, tá louco Vou parar nada mano, vou meter mais Os caras tão vindo mano, os caras tão vindo Caramba, os caras tão vindo mano, os caras tão vindo Caramba mano, saí pra gravar um videozinho só mano Meu Deus mano Caramba mano, não tá dando não O quadro tá deslizando velho Mano, eu ia na igreja pegar uns negócios mano Mano, acho que vai dar tempo, acho que vai dar tempo Eu vou entrar de boa mano, na igreja, tá ligado Caramba mano Desculpa aí rapaziada por isso mano, cê é louco mano, tô tremendo velho Caramba mano, cê é louco mano O cara desceu da moto, ciscou, não mostrou arma nenhuma, cê é louco Cê acha que eu vou parar mano, vou nada Caramba Vou fechar o portão, fechou o portão Mano, morto Caramba, buscaram os caras velho Mano, vou ligar pra polícia velho Não vem não irmão, não vem não Calma aí irmão, pode levar, pode levar, pode levar, mano Pode levar, leva o bagulho Leva aqui ó mano, só ligar aqui mano O que cê vai levar irmão? Calma aí mano, calma aí, calma aí Calma aí mano Calma aí mano Pode levar o bagulho mano Não, ovo não mano, não vai levar o ovo não mano Leva o quadro, mas o ovo não mano Ô mano O ovo não vai roubar não O ovo não vai roubar não O ovo não vai roubar não, você é louco Uma coisa dos caras Uma coisa dos caras Olha isso ali, olha isso ali É rapaziada, é uma brincadeira isso aqui, certo mano O Bill batera aí na No toque da motoca Bau raiz aí na garupa Ó a música do Bau Quando vai lançar, pau? Não sabe ainda? DJ, solta o som aí mano Só pra vocês ouvirem um pedacinho da música do Bau aí, fechou? Tamo junto rapaziada, fiquem com Deus E não há incumplador Dezesse a peixe for the world to listen The Babilonia will fall, eh 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 The Babilonia will fall, eh